Pessoal, vamos falar sobre o grande ataque ao Uber e aos negócios, aos aplicativos, tá? De entregas e coisa e tal, e de ride sharing, toda essa economia de aplicativos está sofrendo um ataque extremamente sério neste momento. Muita gente não se dá conta da gravidade disso, pode acabar com esse tipo de coisa aqui, ou pode ser a porta para uma coisa bem melhor. Vamos entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Capiroto, Bruno Teixeira de Castro, Lucas Muharro e Paimei Dom Capistão. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem como funciona o governo, a ideia sempre é uma coisa, não, para proteger o trabalhador, para resolver durante a pandemia, porque a pandemia fragiliza todo mundo, não sei o que lá. E daí passaram já na Câmara, já está indo para o Senado, um projeto de lei que cria um guarda-chuva de proteção para trabalhadores e com entregas, e você pode entender que você vai ser aplicado a toda a economia de, de economia, né, economia de aplicativos, que equiparam um monte de coisa. Por exemplo, a empresa tem que dar 15 dias de folga para o entregador se ele estiver com Covid. Mas aí você pergunta, caramba, como é que funciona isso? Porque pensa bem, hoje em dia o cara trabalha quando ele quer, então em tese, se ele está em casa, se ele está doente, ele não quer trabalhar, tudo bem, ele já pode ficar hoje 15 dias sem trabalhar. Mas entenda, a empresa vai ter que garantir o pagamento para ele nesse caso, né? Vai ter que fazer um seguro para isso. E mais do que isso, repara como é que começa a criar um monte de problemas aqui, como é que vai calcular o valor para receber, ou seja, enfim, é uma coisa complicada essa história, mas o grande potencial disso daqui é justamente isso, é aquele pezinho na porta que o político coloca, que num primeiro momento você olha assim e fala, não, mas tudo bem, é só durante a pandemia, quando a pandemia acaba tudo, não tem mais nenhum desses direitos e coisa e tal. Meu amigo, não é assim que as coisas funcionam. Em política, uma vez que você botou esse pezinho na porta, pode saber. É o que eu falo para o pessoal, eu não me preocupo. Volta e meia, o pessoal sugere notícias assim. Ah não, o juiz não sei de onde considerou o vínculo jurídico entre o entregador e o aplicativo, não sei o que lá. Ou o Ministério Público do Trabalho inventou, não sei o que lá. Isso não me preocupa. Por quê? Porque no final das contas você já tem uma decisão do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, de que não há vínculo empregatício entre os motoristas e os aplicativos. Então, essas ações todas vão subindo, vão subindo, vão subindo, mas chegam no TST, perdem. O TST já formou jurisprudência sobre isso. A verdade é, os juízes do trabalho não são obrigados a aceitar diretamente essas jurisprudências. Então eles podem dar ganho num caso, falar que tem um caso particular, não sei o que lá, mas não tenha dúvida, vai chegar no TST, vai ser derrubado. O meu medo, aí também não tem problema. Ah, no Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro proibiu o Uber, ou exigiu isso do Uber. Também não tem problema, porque no final das contas eles não têm poder de limitar o contrato de trabalho. Isso é competência federal. O grande problema é justamente esse. É a Câmara dos Deputados fazer uma brincadeira dessa, inventar uma lei qualquer de proteção do pessoal. Eles vivem falando, não, coitado, os entregadores, não tem CLT, não tem garantia. É, meu amigo, porque eles ganham mais, pô. A ideia toda da economia de aplicativo é justamente que você tá num livre mercado. Com isso você ganha muito mais dinheiro. Se você começa a ter esse penduricalho, ah não, tem que ter seguro. O que vai acontecer? Quem é que vai pagar esse seguro pra quando a pessoa estiver doente, ficar em casa sem fazer nada? Eles vão ter que tirar isso de algum lugar. Ou eles vão aumentar o preço do serviço, se eles aumentarem o preço do serviço eles sabem que ele perde mercado, ou eles vão diminuir o que eles pagam pros entregadores. Então, meu amigo, no final das contas, quem paga esse troço continua sendo o empregado. É o que eu falo. Toda a lógica da CLT é essa. No final das contas, as empresas ou repassam esse custo para os próprios empregados, quando começam a... É lógico, eu sei, a empresa não pode reduzir salário de funcionário. Então, aquelas pessoas que estão empregadas naquele momento que a lei foi aprovada, elas se dão bem, porque elas ganharam aquele direito e o empregador não pode abaixar o salário delas. Mas isso só dura um tempo, porque naturalmente, se isso for economicamente inviável pro empregador, primeiro que em novas contratações ele só vai contratar gente com o salário já ajustado pra tirar aquele custo. E segundo que, evidentemente, ele pode demitir aquelas pessoas por outro motivo e contratar novas. E quando contratar novas, pode contratar por um preço mais baixo. É assim que funciona sempre. No final das contas, quem paga cada direito trabalhista, FGTS, NSS, sei lá o quê, sei lá mais o quê, décimo terceiro, não sei o que lá, sai tudo do bolso do empregado. Seria muito melhor ser como nos Estados Unidos, em que você não tem nada dessas leis trabalhistas, que isso vai pro seu bolso direto. É dinheiro no seu bolso. É por isso que o pessoal lá ganha bem. É por isso que as pessoas saem daqui ilegais pra ir trabalhar nos Estados Unidos. Pra ganhar bem lá, justamente porque não tem os penduricalhos da CLT. E aí você pode falar, não, mas então é equivalente, né, porque você paga e você recebe o benefício depois. Não, não é, porque tem o esquema da insegurança jurídica. Mesmo que o patrão pague tudo certinho, tudo bonitinho, seguiu as leis todas lá, contratou 50 advogados pra interpretar a CLT, porque é uma bagunça completa aquele troço. O DBI, SDBI, SDI. Cara, é uma confusão tão grande. O OJ. É uma confusão tão grande aquele troço, que não sei como é que as pessoas conseguem seguir aquilo ali. E na verdade o que acontece é isso. No final das contas, por mais que você pague tudo direitinho, se o teu empregado te botar no pau na justiça do trabalho, no final das contas vai acabar em algum acordo, porque você fica naquela. Se deixar pro juiz decidir, o juiz pode decidir a favor do empregado. Cabeça do juiz é aquele negócio, né. É tanta regra, é tanta coisa que cria insegurança jurídica no final das contas. Então, e o que que acontece? Você acha que o empresário, então, vai à falência por conta disso? Não. Sabe o que que os empresários fazem? Eles botam isso na conta na hora de contratar as pessoas. Entra lá na planilha. Toda grande empresa tem um fator lá, um overhead, que é custo trabalhista. Porque elas já sabem que se você contrata 500 pessoas, você vai ter, sei lá, 40% disso entrando na justiça contra você mais adiante. Então o que que você faz? Você já computa esse custo, já dilui isso entre todos, e aí você acaba tendo o que você tem aqui no Brasil. Um monte de gente ganhando merreca. Por quê? Porque tem que contar o custo da incerteza jurídica no salário. Quem paga isso é o empregado. Mesmo o empregado que não entra na justiça, ele acaba pagando porque a empresa não pode, ela não sabe quem que vai entrar na justiça contra ela. Então ela tem que fazer aquele negócio linearmente pra todo mundo. Já bota aquele overhead ali de custo naquela história. É o que acontece no Brasil. Os empregos são poucos, pagam pouco e tudo é caro aqui no Brasil. Por quê? Porque é isso. Ou o empresário corta esse custo da CLT, ou ele corta do salário dos empregados, ou aumenta, repassa isso pro consumidor final. É o mundo que a gente vive aqui no Brasil. Todo mundo ganha uma merreca e tudo é caro pra cacete. E é por isso que o pessoal sai aqui do Brasil, vai pros Estados Unidos e acha uma maravilha. Lá nos Estados Unidos é tudo barato pra caramba. E você ganha bem. Por quê? Porque não tem a insegurança jurídica desse monte de regra aleatória. E olha aqui que lindo. A Câmara dos Deputados tá fazendo isso. Criando regra aleatória em cima do Uber. Sabe o que vai acontecer? Vai ferrar o entregador, vai tornar o serviço mais caro. E no final não vai mudar nada. Porque quem paga isso, no final das contas, é o próprio empregado. Então assim, não vai fazer diferença nenhuma, né? E daí estão falando aqui da falta passar pelo Senado e tem que ser sancionado pelo presidente. E em tese vai durar só até o fim da pandemia. Você aposta quanto que acabar da pandemia? Se é que vai acabar um dia, né? Porque do jeito que as coisas estão aí, acho que não vai acabar nunca esse troço. Você duvida quanto que o nego vai inventar um negócio? Ah não, agora que já tem essa regra, deixa sim, que é uma proteção. E aí pronto, você mais uma vez criou o eterno problema brasileiro de político querendo resolver coisa de forma indevida. É o que eu falo. Lei coercitiva sobre relação voluntária só implica em custos que serão pagos pela parte mais fraca. Não tem jeito, não vai ser o patrão que vai pagar isso. Vai ser o empregado ou o cliente. Geralmente é o próprio empregado. Muitas vezes é o cliente também, né? É o eterno problema, né? E já estão aqui falando um monte de direitos de entregador, não sei o que lá. E o pessoal esquerdista se amarra, né? Não, que absurdo, é mesmo. Tem que dar direitos. Não para o cara pra botar o tico conversando com o teco pra perceber que isso é uma merda. Isso vai piorar pra todo mundo, né? E, bom, a grande vantagem dessa história toda é que talvez isso seja o que falta para a gente ter finalmente o Arcade City funcionando aqui no Brasil. O Arcade City é uma plataforma que já existe há bastante tempo. Arcade.city, eles têm um aplicativo lá no Android e no iPhone também. E eles já deram até um alô aqui para o Rio de Janeiro. Diga adeus aos Ubers e táxis, né? Porque ficaram sabendo que o Eduardo Paes colocou o passaporte, exigência de passaporte de vacina para andar de táxi no Rio, né? Acabou que no final das contas o Eduardo Paes voltou atrás, tá? Ele voltou, não teve mais isso. Mas é o que ele já falou aqui. Arcade City will not comply. Nós não vamos obedecer a isso. Nem tem como, porque o Arcade City é um aplicativo peer-to-peer. Não é um Uber 2, não é um 992. Ele é um aplicativo que você vai estar entrando numa rede peer-to-peer falando direto com os motoristas. Não tem empresa no meio do caminho. Você fala com os motoristas diretamente. Acerta a viagem e faz as coisas. Aí tem a medição bonitinha, eles botam lá na blockchain. A medição, né? As estrelinhas do motorista para você saber que o cara é um cara mais experiente ou menos experiente, tem uma boa qualidade ou não, coisa e tal. O problema todo é o quê? É como o Uber tem uma capacidade muito grande de propaganda e coisa e tal. Essas iniciativas como o Arcade City demoram a pegar porque você acaba indo no que é mais comum, né? O Uber é o mais fácil de você pegar, você acaba indo no Uber mesmo. Mas com a ajuda do Eduardo Paes, com a ajuda da Câmara dos Deputados Brasileira, pode ser que muito em breve o pessoal tenha novidades aí, começar a usar o Arcade City seja uma boa coisa realmente. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.